Você passou para os maus bocados, hein, homem de Deus? É, imagine que... Passou um susto, me conta isso. Eu tive uma infecção urinária em janeiro. Daí, o que aconteceu? Tomei um antibiótico. Não saiu. Fevereiro veio outra infecção. Não saiu. Março, outra infecção com o terceiro antibiótico. Quer dizer, o médico acho que bobeou com isso, porque se eu tivesse feito um exame em janeiro, eu saberia que eu tinha. Então, o que eu tive? Na realidade, eu tive a diverticulite, todo mundo tem. Então, a diverticulite, o que é? É bolinhas que ficam na parede do estômago, do intestino. Do intestino. Do intestino. E o que aconteceu? Uma dessas bolinhas, ela inflamou e entrou dentro da bexiga. Operou seis vezes. Então, eu operei um dia na segunda e em seguida. Seis operações com seis anos nesses dias. E quanto tempo você ficou internado? Eu fiquei internado há cinco meses. Cinco meses? Então, quer dizer, durou minha segunda na casa. Menino, mas cinco meses. Mas assim, você teve uma... Como que foi? Você foi parar no hospital. Isso que eu queria entender. Você se sentiu mal-estar? Não, eu senti um mal-estar. Aí, fui para o hospital. E, chegando lá no hospital, eles me colocaram na UTI de cara. Entendeu? E você estava muito, assim, debilitado? O que você sentia? Não, eu sentia dor. Dor na barriga? Na barriga. É. Aí, fizeram toda a série de exames de prática, né? E chegaram à conclusão que eu tinha que cooperar mesmo. E você ficou com medo, assim, de não estar mais aqui, por exemplo? Não. Você teve medo de morrer? Porque cinco meses no hospital, você ficou assim... Não, mas teve, assim, lances interessantes, por exemplo. O homem que toma conta do coração, está certo? O cardiologista. O cardiologista não me conhecia. Então, é o cardiologista novo, o meu antigo já faleceu. Aí, ele chegou uma hora e falou assim... Ih, você está com um braque, não sei das quantas. Seu coração está batendo a 40 pulsações, né? Ah, sim, sim. 40 pulsações. Eu falei assim... Aí, me pôs na UTI. E passou uma semana, meu coração estava com 40 outra vez. Ele pôs na UTI, porque não pode ter 40. Eu falei, escuta, gente. Um outro médico que é amigo meu... A gente diz que o seu coração, está certo? É coração de atleta. Então, por exemplo, o Pelé, o coração do Pelé bate a 30. Entendeu? Ah, porque você faz muito esporte. Muito esporte. A pulsação, né? Na verdade. A pulsação, isso. A pulsação, não é a pulsação. Aí, eu cheguei para o... Escuta, ele falou assim... Mas eu não sabia que você fazia tudo isso. Você devia ter perguntado antes de me colocar na UTI duas vezes. Não, é verdade, porque a pulsação, quem é atleta, na hora que está no repouso ali, o coração é mais tranquilinho, né? Tranquilinho. E a minha condição física é que me salvou dessa operação. E você se apegou assim? Você é um homem de fé? Assim, você ficou assim... Ah, eu sou extremamente católico, entendeu? Então, eu rezo de manhã, rezo à noite. Eu sempre rezo agradecendo, nunca pedindo para mim. Então, eu nunca pedi para eu ficar bom. Entendeu? Eu rezo agradecendo de não ter morrido, de não ter nada. Mas eu acho que perigo de vida mesmo não teve. Entendeu? Que nem na outra vez que eu tomei duas extremas unções. E essa coisa de você ficar tanto tempo internado, assim, você sentia muita falta, assim? Porque imagina, dos seus amigos, das pessoas que você ama, da sua família. Se bem que a minha família... Minha família sou a Fátima, a Renata e eu. Sobrinhos e tal, mas não tem mais ninguém. Então, eu sou o último escarpa. Tá certo? E não vou ter filhos. Eu já decidi isso esse ano aqui, dia 31. Você sonhava em ser pai, eu lembro que você estava morrendo. Pois é, mas aí eu não encontrei a mulher certa.